E o museu temporário tem chamado a atenção de quem passa por um shopping center aqui em Cuiabá. É um espaço dedicado à evolução, sabe de quê? Dos videogames. Um museu bem diferente dos que você vê por aí. Não tem quadros de grandes pintores ou esculturas de grandes artistas. Mas ele atrai muita, mas muita gente, justamente porque tem apelo popular. E não tem idade para apreciar essa arte. Vai desde baixinhos a grandinhos. Todos vidrados, sem piscar, olhando para a tela. No colo do pai, Isaac não entende muito o que está rolando. Mas o pai aproveita o momento de nostalgia. Não tem como expressar. Você vê um videogame como esse. Hoje, toda tecnologia já é aquela forma. E se você voltar aqui, é nostálgico. E parece que aqui, os adultos é que disputam espaço para lembrar os velhos tempos. Época dos jogos antigos e que são difíceis de esquecer. Estou jogando Marvel vs. Capcom. Adorava isso. Adorava. Agora está com oportunidade de jogar de novo. O que você acha? É gostoso. Depois que a gente fica adulto, começa a trabalhar, não consegue mais tempo para jogar. Aí aproveitei para trazer as crianças aqui e vim relembrar também. A exposição resgata quatro décadas da evolução do videogame. Se você gosta, com certeza já deve ter jogado em alguns desses aqui. Talvez esse seja o sucesso do museu, que é visitado por ano por cerca de 5 milhões de pessoas. É a primeira vez que o museu itinerante do videogame chega a Cuiabá. A brincadeira, ou melhor, a visita, é de graça. E como o da risada também é 0800, olha só o desempenho da Heloísa, numa batalha contra os zumbis nesse jogo de realidade virtual. É um cenário meio assustador, mas eu estou tentando encontrar lá para não gritar, né? Mas ok. O que você está achando desse videogame? Porque é muito real, né? Muito, bastante. É bem interessante. Caraca, maluco! Tem zumbi ali. Tanta emoção também pudera. Dá só uma olhada na tela. É exatamente isso que a Heloísa vê através desses óculos. Real mesmo, né? E por falar em realidade, que tal usar a imaginação e trazer os personagens nas páginas dos livros para a vida real? A Eveny ama Harry Potter e se veste como a Casa Sonserina. Está pronta para participar do cosplay, onde as pessoas se vestem como seus personagens favoritos. Ah, e a brincadeira também vai ser boa para cachorro, viu? Vai ter cospete também. Teremos torneios aqui para a gente, a gente quer saber quem que é o melhor jogador em determinados jogos. Tanto em videogames antigos, como nos videogames modernos. Teremos também concurso dos cospetes, que são os animaizinhos de estimação que vão estar com os personagens aqui de games e de animes. Concurso de cosplay também. Vamos ter também um concurso de just dance. A proposta do Museu do Videogame é justamente essa, fazer todo mundo participar. E não só isso, porque videogame também é história. O museu tem bastante coisa para mostrar, então a gente vai caminhar para mostrar um pouquinho para você do que tem por aqui. A gente já começa com uma curiosidade, porque esse aparelho aqui é de 1967, Cláudio. Isso mesmo. Aqui você tem o Brombox, que é a réplica do protótipo, o primeiro console do mundo, que foi desenvolvido pelo Ralph Baer, que é um alemão naturalizado americano, que foi o idealizador do primeiro videogame do mundo. A partir da ideia do Brombox, surgiu assim o Odyssey Magnavox, que é em 1972, que é realmente o primeiro console de videogame do mundo, criado pelo Ralph Baer. Que aí começou aquela história dos videogames, que aí vão-se 47 anos de história, desde o primeiro do mundo. E aqui nós temos outra curiosidade, que nós temos também aquele primeiro videogame fabricado no Brasil, que é o telejogo. Então, e nós temos aqui o telejogo, para quem quiser vir aqui no Goiabeira Shopping, se divertir com ele, experimentar realmente como foi aquele primeiro videogame que foi fabricado no Brasil e foi aquele que iniciou aquela nostalgia realmente com os brasileiros e que no mundo hoje está entre os três públicos maiores consumidores de game. São raridades, são raridades e que realmente você consegue trazer aquelas gerações, diferentes gerações, do vovô, do papai até o netinho. Isso é apenas um pouquinho do que você vai encontrar por aqui. Uma sugestão? Vem conhecer! O evento fica aqui no Goiabeiras até o dia 20 de outubro e fica aí o convite para todo mundo, para os pais, para os filhos, para os avós, trazer a criançada toda. Desde Mário até os últimos lançamentos com realidade virtual. E é de graça! E é de graça e está todo mundo convidado. Mário até o dia 20 de outubro e 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 até o dia